Olha a Maria Joana E se eu tivesse no navio eu deixava essa mulher sozinha solta por aí E se eu tivesse no navio eu deixava essa mulher sozinha Quem não tem Maria quer comprar Quem tem Maria pra não correr quer vender Sem dinheiro a Maria não vai dar Eu sinto muito você não vai acender O fogo da Maria Joana O fogo da Maria Joana E se eu tivesse no navio eu deixava essa mulher sozinha solta por aí E se eu tivesse no navio eu deixava essa mulher sozinha Tô com a Maria na cabeça Com ela que eu vou ficar Não há colírio não Que me ajude a enxergar E quando põe o seu vestido altera o meu sentido Coisa de louco não quero pouco eu quero mais Ainda mais ela me traz a paz Ainda me fez a cabeça a Maria faz A Maria faz Vem que vem, vem que vem, vem E se eu tivesse no navio eu deixava essa mulher sozinha solta por aí E se eu tivesse no navio eu deixava essa mulher sozinha Quem não tem Maria quer comprar Quem tem Maria tá no corre quer vender Sem dinheiro a Maria não vai dar Eu sinto muito você não vai acender O fogo da Maria Joana O fogo da Maria Joana E se eu tivesse no navio eu deixava essa mulher sozinha solta por aí E se eu tivesse no navio eu deixava essa mulher sozinha Ele se finge mas até fez uma tatuagem I love o Maria em sua homenagem Debaixo do pano quente tem muita gente Que casou com a Maria e quer pagar de inocente Tô com a Maria na cabeça E é com ela que eu vou ficar Não há colírio não Que me ajude a enxergar E se eu tivesse no navio eu deixava essa mulher sozinha solta por aí E se eu tivesse no navio eu deixava essa mulher sozinha Olha a Maria Joana Olha a Maria Joana Tô com a Maria na cabeça Tô com a Maria na cabeça Simo bailando Simo cantando É Marlon Alves É Marlon Alves Marlon Alves Marlon Alves Marlon Alves Vamos lá O que é isso?